O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Está no ar mais um Jornal da Câmara com as principais atividades parlamentares realizadas na última semana. O vereador Lair Braga promoveu, na quarta passada, o segundo encontro do Fórum Permanente em Defesa da Praça José Bonifácio. Veja na reportagem de Marcelo Bandeira as principais críticas e solicitações apresentadas pelos participantes. Uma boa notícia aos piracicabanos. Durante a realização do Fórum Permanente em Defesa da Praça José Bonifácio, ocorrido na última quarta-feira à noite, promovido pelo vereador Lair Braga, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente anunciou que até o final do ano o espaço estará totalmente remodelado. José Otávio Menta, intitulado da pasta, falou que o processo de revitalização passará por três etapas. Uma primeira fase vai ser para uma melhoria geral no piso e a instalação de um piso tátil para facilitar o trânsito de pessoas com deficiência visual e a retirada da guarita de bicicletas que ali em frente à difusora. Uma segunda fase vai ser a instalação de um parquinho melhorado com piso emborrachado e da academia de ginástica. E a terceira fase vai ser a parte de paisagismo. Menta disse que as primeiras intervenções na praça começam em 30 dias. Esse início dessa primeira fase deve ser num prazo de 30 dias, está só na fase final da tramitação. A segunda fase nós estamos preparando a licitação e a terceira fase nós estamos elaborando o projeto paisagístico. Idealizador do Fórum Permanente em defesa da Praça José Bonifácio, o vereador Lair Braga, pontuou que o problema não é somente a praça, mas seu entorno. Quando se discute a praça José Bonifácio, não é somente a praça José Bonifácio, é o entorno da praça José Bonifácio, a região comercial da cidade. E quando nós colocamos a discussão da reforma da praça José Bonifácio, nós não estamos só discutindo a segurança e o embelezamento da praça. Isso significa que nós estamos preocupados com o comércio, a pujança do comércio, porque é o investimento que vem para a região central. Durante a reunião, o secretário municipal de Trabalho e Renda, Evandro Evangelista, afirmou que 15 permissionários têm comércio na praça. Uma das medidas adotadas pela sua secretaria foi a retirada dos ambulantes que estão embaixo das árvores, sendo que houve um aumento de pessoas que passaram a consumir os produtos vendidos naquele espaço. Lair Braga foi buscar apoio na rede bancária, mas as instituições querem um projeto para fazerem um aporte financeiro. Inclusive já fizemos algumas tratativas, mas a primeira pergunta que eles nos perguntaram foi o seguinte, muito bem vereador, a gente pode até estudar um apoio cultural nessa questão, mas cadê o projeto? Compareceram à reunião representantes da Unimap, da CDL, de igrejas evangélicas, arquitetos e empresários. Saiba mais informações sobre o projeto Parlamento Aberto da Câmara de Piracicaba. O projeto Rumo ao Parlamento Aberto inicia hoje um novo quadro, ponto contra ponto. O nosso objetivo aqui é falar sobre projetos que estão em tramitação na casa, começando pelo projeto de resolução número 3, de 2009, que propõe a criação da Comissão de Estudos sobre o SEMAI. Protocolado na casa pelo vereador Laércio Trevisan Jr., no dia 28 de janeiro, ele deu entrada na casa no dia 4 de fevereiro. O que me preocupa, se isso que vem ocorrendo desde outubro, novembro, dezembro e janeiro, há 4 meses, está ocorrendo propositalmente ou se isso está ocorrendo por inúmeras consequências. Porque o SEMAI tem superávit. E nessa semana, o projeto recebeu um substitutivo que propõe alterações, ampliando de 3 para 5 os membros da Comissão de Estudos. A proposta partiu dos vereadores Pedro Cauai e José Aparecido Longato. Bom, o que motivou claramente o nosso substitutivo é a maior representatividade na questão das análises de todos aqueles questionamentos que o substitutivo traz. Ou seja, é um tema muito complexo, é um tema que exige uma atenção especial de muitos vereadores. E não que os 3 vereadores da primeira proposta não representariam a casa, mas com certeza 5, e a ideia é que a maioria dos líderes façam parte dessa comissão, que os líderes representem as suas bancadas e façam todos os seus questionamentos. Então, uma maior representatividade, uma maior presença de vereadores, inclusive do vereador autor da proposta inicial, então faz com que nós tenhamos uma discussão maior, um pensamento maior, e o mais importante, uma fiscalização maior em cima de tudo o que está acontecendo no SEMAI, no seu dia a dia. Então, a grande motivação foi essa. Os problemas que estão acontecendo, as denúncias que vêm à tona praticamente todos os dias, dia sim, dia não, periodicamente no nosso gabinete, nos gabinetes dos vereadores, isso faz com que a gente solicite que tenham mais vereadores trabalhando, se debruçando em tão importante tema. Na reunião ordinária dessa semana, o vereador Laércio Trevisan Jr. falou sobre o substitutivo. E até agora as comissões não tiveram tempo para dar o parecer. Sabe por que não tiveram tempo? Porque quem preside essa comissão de estudo, no caso, é quem apresenta, no caso seria o vereador Trevisan. E hoje, e hoje entrou um substitutivo em cima desse projeto de resolução, sabe por quê? Porque daí quem apresentou o requerimento hoje, para tentar anular esse, é quem vai presidir. E aí está 28 de janeiro, dois meses, dois meses para se dar um parecer. Agora que vem em pauta, cria-se esse jogo jurídico, achando que os demais vereadores aqui são idiotas. Aqui ninguém é idiota, aqui ninguém é bobo, para não perceber essa arquimanha jurídica. Pedro Cauai defende a maior representatividade nas discussões dentro da comissão de estudos. São várias situações que, por que só agora? Primeiro nós tivemos que ouvir vários depoimentos, nós ouvimos o presidente do SEMAI, ouvimos técnicos do SEMAI, questionamos vários momentos do SEMAI, seja na parte do vazamento de água, seja na falta de alguns bairros. Então nós tivemos vários documentos enviados ao SEMAI, que ficamos aguardando as respostas. Então são várias situações que fizeram que a gente esperasse um certo tempo para poder estar apresentando. O que é mais importante frisar, em nenhum momento esse substitutivo atrasou o trâmite da votação. Com ou sem substitutivo, ele viria a voto na segunda-feira. Então a intenção é que a gente sempre teve muita base, muita estrutura, muito conhecimento e essa comissão de estudo vai de encontro à falta de conhecimento. Ou seja, aquilo que a gente não conseguiu resposta até agora, nós vamos estar buscando através dessa comissão de estudo. Então fizemos questionamentos, fizemos requerimentos, ofícios, indicações, tudo o que podia ser feito, ouvimos em audiência pública, em suspensão de expediente do presidente, visitas aos espaços do SEMAI, seja na estação de captação e tratamento, seja lá na autarquia. Em vários momentos nós ouvimos e agora faltaram algumas respostas e é isso que nós vamos estar buscando através do substitutivo que nós apresentamos e vai ser votado na segunda-feira. O projeto de resolução está na pauta para ser votado em discussão única. Também estão convocadas quatro reuniões extraordinárias. Em caso de ser aprovado o substitutivo, o projeto deverá ser votado também em nova redação. Também na quarta passada, o paisagista Raul Cânovas ministrou palestra na Câmara de Piracicaba por meio da Escola do Legislativo. A Escola do Legislativo da Câmara de Piracicaba promoveu na semana passada uma palestra com um dos mais prestigiados paisagistas, o argentino Raul Cânovas, que reside no Brasil há 48 anos. Ele falou sobre sua experiência profissional, da genialidade de Burle Marx, ícone do paisagismo mundial e com quem trabalhou e realizou diversos projetos, e abordou principalmente o paisagismo sustentável, definido por ele de uma maneira bastante peculiar, que tem a ver com resgatar o passado e preservar tradições. Eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade, imediatamente pensa em economia de luz e economia de água, energia em geral. Eu vejo a sustentabilidade como uma coisa muito mais profunda. A sustentabilidade começa com as nossas raízes, nosso folclore, nossa história, nosso passado. Essa sustentabilidade é tentar continuar aquela coisa autóctona, de ser brasileiros profundamente. E essa coisa da globalização do mundo, tudo acaba se parecendo demais. Os países cada vez estão mais próximos. Em termos científicos, em termos de tecnologia, isso pode ser um grande avanço, mas em termos de tradição, não. E os biomas em sustentabilidade são também fundamentais. O Brasil é um país continental, é um país enorme em termos de tamanho. Então ele tem biomas extremamente definidos. Então digamos que um baiano não pode se parecer com um gaúcho. Ele tem que permanecer baiano e o gaúcho tem que permanecer gaúcho. E essa coisa da globalização não está deixando isso. E só se pensa em economia de energia, de água, é muito mais do que isso. Mais de 130 pessoas apreciaram a palestra. O público diversificado abrangeu desde estudantes, arquitetos, engenheiros e admiradores de Cânovas. Foram feitos muitos questionamentos, entre eles, como levar o paisagismo para ambientes cada vez menores e repletos de concreto. Eu acho que nós não precisamos complicar muito. Quando a gente fala paisagismo, isso às vezes pode assustar um pouco. Mas um pequeno jardim, um vaso com uma planta, já te traz um contato com a natureza. O importante é, e eu acho que mesmo as pessoas que rejeitam o verde, se sentem bem na companhia de uma planta. Uma planta sempre vai te transmitir uma energia boa. Ela tem um espírito inocente, puro, trascendental. E isso é o que nós precisamos. A vereadora Nancy Tame, diretora da Escola do Legislativo, conhece Cânovas há algum tempo devido à sua atividade profissional. Nancy é engenheira agrônoma e admira o trabalho de Cânovas. Pessoalmente eu conheço já o Raul há um bom tempo e fazia parte dos paisagistas também. Nós tínhamos algumas viagens que nós fazíamos para a exploração da paisagem. Participei também do blog dele, né? Mas é uma pessoa que traz muitas reflexões sobre a vida. E por que não trazer isso para o espaço político? E no momento que nós estamos carentes, sim. Ele dizia há pouco que nós perdemos essa pausa para as reflexões. A gente quer fazer tudo rápido. E muitas vezes a criatividade, o bom sentimento, aquela análise mais acolhedora, ela vem do sentir. E o sentir exige a pausa, exige esse respiro. Para mais informações sobre palestras e cursos, acesse o site da Escola do Legislativo, que você pode ver aqui na tela. Lembrando que as vagas são limitadas e os cursos gratuitos. A equipe do Águia da Polícia Militar de Piracicaba, que participou do resgate de vítimas da tragédia de Brumadinho, foi homenageada pelo vereador Ronaldo Moschini. Confira na reportagem de Júlia Lopes. Uma equipe de voluntários da Rádio Patrulha de Piracicaba, que atuou com o helicóptero Águia da Polícia Militar, esteve em Brumadinho por uma semana para ajudar no resgate dos desaparecidos na tragédia ocorrida em janeiro deste ano, com o rompimento de uma barragem de lama que causou a morte de centenas de pessoas. A ação voluntária foi reconhecida pela Câmara por meio de voto de congratulações proposto pelo vereador Ronaldo Moschini. Faço um agradecimento a todos os vereadores da nossa Câmara de Vereadores de Piracicaba por ter outorgado esse voto de congratulações por unanimidade, passando a ser da nossa cidade de Piracicaba, essa condecoração à Rádio Patrulha Aérea da nossa cidade. Foi um trabalho importante, muito importante, porque nós acabamos imaginando o quanto foi a angústia de todos estes que estiveram lá presentes nesse trabalho em Brumadinho. Dos 20 militares, a equipe foi formada pelo Major Edgar Gaspar, Capitão Tomazella, Sargento Júlio e os mecânicos Sargento Duarte e Sargento Pedro. O Major Edgar Gaspar relatou em nome de toda a equipe presente na missão, o grande aprendizado conquistado por todos, ao deixar suas casas e suas famílias por um trabalho voluntário e também a tristeza por não estarem salvando vidas. Tínhamos a intenção realmente de prosseguir para Brumadinho salvando pessoas, buscando ajudar o próximo e a nossa ajuda foi diferente desta vez. Foi simplesmente encerrar o ciclo de uma vida para o familiar, poder entregar, vamos falar assim, o corpo de uma pessoa para que a família enterrasse. Então essa foi a nossa maior dificuldade, realmente a parte do coração de você ficar, sentir impotente. O vereador Ronaldo Moschini, ao entregar as homenagens, agradeceu não apenas aos que participaram da missão em Brumadinho, mas também todos os policiais presentes, por estarem apostos a este e demais chamados e por se voluntariarem. Nos sentimos protegidos por ter esses irmãos, por ter essa equipe, por ter esse grupo da Rádio Patrulha Aérea, destacamento da Rádio Patrulha Aérea de Piracicaba, que nos faz sentir orgulhosos por eles estarem ao nosso lado e serem pessoas que nos protegem, pessoas que nos dão segurança e pessoas que nos dão tranquilidade. A entrega do voto de congratulações serve também como incentivo a toda a Polícia Militar de Piracicaba. O reconhecimento é essencial para a motivação da equipe. Então você vê que são policiais militares que prestam serviço à comunidade, à sociedade, e não buscam nada de questão de vantagem salarial, vantagem de status ou aparecer. Simplesmente os policiais querem ajudar ao próximo e este reconhecimento que eles têm, um incentivo para que eles continuem a executar o seu trabalho e muito bem o seu trabalho. Como que a Polícia Militar, no geral, em todo o estado de São Paulo, ela presta esse serviço com todo carinho à população e esse reconhecimento vem ao encontro do que o policial militar precisa. Veja a seguir como foi a primeira manifestação contra a reforma da Previdência em Piracicaba que teve o apoio da Câmara, por meio do vereador Matheus Erle. Na sexta passada, foi realizada a primeira manifestação nacional contra a reforma da Previdência proposta pelo presidente Jair Bolsonaro. Em Piracicaba, a mobilização aconteceu em frente ao prédio do INSS, na Rua 15 de novembro. A Câmara, por meio do vereador Matheus Erle, participou do ato, promovido pelos sindicatos da cidade, como o dos bancários, municipais, metalúrgicos e Conesp, Conselho das Entidades Sindicais de Piracicaba. Matheus Erle elencou os retrocessos com a possível reforma. Nós estamos aqui hoje, no primeiro ato, em frente ao INSS, com quase 30 sindicatos, dizendo que somos contra uma reforma. Não contra uma reforma que venha a beneficiar os trabalhadores, mas uma reforma que vem contra os trabalhadores. Uma reforma que vem abolir, que vem extinguir a aposentadoria por tempo de contribuição. As pessoas só se aposentarão com 65 anos homem e com 62 anos mulher. É importante dizer, Rebeca, que essa idade não é fixa. Conforme vai se aumentando a expectativa de vida, também se aumenta a idade. Ou seja, provavelmente, as pessoas não mais se aposentarão. Um absurdo, um completo desmonte da Previdência Social. Recebemos ontem uma proposta, antes de ontem, da reforma dos militares, propondo uma reforma que economizaria 97 bilhões em contrapartida, um custo de 87 bilhões. É um puro engodo, é enganação. Os militares continuarão com os mesmos privilégios. E quem sofre com isso é o servidor público na esfera municipal, na esfera estadual, que vai se aposentar cada vez mais tarde. É a pessoa que trabalha na iniciativa privada. Nós não podemos jamais permitir que o trabalhador tenha mais danos à sua aposentadoria. Não houve bloqueio da rua, apesar de haver um número grande de pessoas no local. Muitos aproveitaram para calcular quanto mais terão que trabalhar. Maria Cristina Deronze ficou indignada com o resultado. É um absurdo, né? Porque eu teria que trabalhar até os 71 anos. Eu acho que a expectativa de vida do brasileiro é 75, sei lá. E outra coisa que eu acho um absurdo, a gente contribui muito mais do que recebe quando está aposentado. É um assalto, né? Estamos lascados. Outras atividades estão previstas para serem realizadas pela Câmara na campanha contra a reforma da Previdência, como programas especiais de TV e rádio, audiências públicas, palestras, debates e um segundo fórum sobre o tema. No Dia Internacional da Síndrome de Down, a Associação Paulista de Medicina APM de Piracicaba, em parceria com o Espaço Pipa e a Universidade Anhembi Morumbi, promoveu o debate Humanização na Saúde, cuidados com pessoas com síndrome de Down e seus familiares. A repórter Rosa Cardoso esteve no local. 30 anos atrás, a expectativa de vida de pessoas com síndrome de Down era de 30 anos. De lá para cá, este número mudou. Hoje, 75% delas vivem com mais de 40 anos. Um dos fatores que contribuíram para este avanço é a autonomia dada a essas pessoas, o que deixa claro que a melhor forma de colaborar é tratar a todos como um ser igual. Este foi o tema discutido hoje no Dia Internacional da Síndrome de Down na Associação Paulista de Medicina. O encontro reuniu alunos, pais e profissionais da saúde e educação para discutir a síndrome de Down, também conhecida como trissomia do cromossomo 21, com um olhar diferente, focado na humanização. Os três médicos especialistas convidados esclareceram dúvidas e falaram da importância de humanizar as relações entre pacientes, família e sociedade. De acordo com o obstetra Marcelo Otávio Fernandes da Silva, ao se deparar com um possível diagnóstico, a família fica fragilizada e com muitas dúvidas. E, neste momento, o apoio é essencial. E a importância, neste momento, mais do que o diagnóstico até, é você dar condições dessa família conseguir aceitar o fato da possibilidade, às vezes, que a gente nem tem o diagnóstico, às vezes, totalmente fechado, mas dessa família ter a possibilidade de aceitar melhor, de saber que não é uma, vamos dizer, não é uma situação de morte, de nada assim grave, e que muitas vezes isso daí pode ser muito bem, a evolução desse bebê, ao longo dos anos, pode ser muito boa. Já a geneticista doutora Cecília Bucchi falou do tratamento igualitário que todos devem ter para as crianças com síndrome de Down. A criança com síndrome de Down, qualquer criança, deve ser tratada como criança. Ela deve ter espaço para brincar, ela deve ter espaço para descansar, para fazer as atividades dela e ter uma rotina adequada à idade dela. A criança tem que ser tratada como criança, com respeito, carinho e amor, pela família e pelos profissionais que atendem. Para o pediatra Fábio Watanabe, somente o acompanhamento técnico-científico já não é suficiente para suprir as demandas de crianças e pessoas com síndrome de Down. Para ele, é preciso ampliar o conhecimento para a parte psicológica de cada indivíduo. Hoje, a expectativa de vida está em torno de mais ou menos 60, 70 anos. A partir deste momento, o cuidado oferecido nesses primeiros dias, primeiros meses e anos de vida, no caso do pediatra, na perspectiva do pediatra, ela vai ter impacto no adulto e na terceira idade desse indivíduo que tem essa deficiência e que tem esse diagnóstico. Então, a humanização se torna, de fato, uma base. Ela se torna uma necessidade, uma urgência e, na minha opinião, até mesmo um dever do profissional de saúde. Sempre que tem algum evento como este, Francis tenta participar. Ela é mãe da Isabela de cinco meses e falou da importância da iniciativa para ela e para a filha. Iniciativas como esta é uma forma de romper as barreiras e incluir crianças e outras pessoas na mesma condição da Isabela. Confira agora as vagas de emprego disponíveis no CAT, Centro de Atendimento ao Trabalhador. Há vagas disponíveis para ajudante de mecânico a diesel, auxiliar administrativo, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de tecnologia, cozinheiro, estágio administrativo, estoquista, mecânico de ar-condicionado, mecânico de ônibus, motorista carreteiro, nutricionista, pedreiro, sushi man, técnico em nutrição, vendedor telemarketing, vendedor trainee e vigilante patrimonial. Para pessoas com deficiência, a vaga é disponível para ajudante de produção. Os interessados podem procurar a Secretaria Municipal do Trabalho e Renda de segunda a quinta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde e às sextas-feiras, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde, no endereço que aparece na tela. Para mais informações, acesse centre.piracicaba.sp.gov.br. Veja os eventos programados para esta semana na Câmara. Na próxima terça-feira, o Dia Municipal do Leonismo será comemorado na Câmara em sessão solene. A homenagem é de autoria do vereador Pedro Kawai e tem início às 7h30 da noite no Salão Nobre. Também na terça-feira, a Escola do Legislativo promove a palestra BNCC no componente curricular de arte no ensino fundamental 1 e 2. O evento discutirá os preparativos para a implantação da nova Base Nacional Comum Curricular, com prazo para ajuste até 2020. A atividade é gratuita e começa às 7h30 da noite. Você pode se inscrever pelo nosso site até o dia 25 de março. A Escola do Legislativo também promove na quarta-feira a palestra O Trem Piracicabano. O evento relembrará de forma interativa um período próspero e histórico do desenvolvimento de Piracicaba, através das companhias ferroviárias. A atividade também é gratuita e começa às 2h da tarde. Você pode se inscrever até 26 de março pelo nosso site. Na quinta-feira, haverá abertura de licitação na modalidade de pregão presencial, do tipo menor preço ou valor mensal, para contratação de serviço de e-mail em nuvem, no modelo de nuvem privada. O evento começa às 1h da tarde, no segundo andar do prédio anexo da Câmara. Na sexta-feira, a Câmara promove sessão solene em comemoração aos 50 anos da Escola de Engenharia de Piracicaba. A cerimônia é de autoria do vereador Gilmar Rota e tem início às 7h30 da noite, no Salão Nobre da Câmara. Acompanhe os eventos ao vivo por meio dos canais 8 da NET, 9 da Vivo, 60.4 da sua TV digital, pelo nosso site ou presencialmente na rua Alferes José Caetano, número 834. Encerrando o março, o mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a TV Câmara estreia na próxima quarta-feira, às 7h30 da noite, o documentário Sororidade. Com direção de Mariana Sigristi e direção de fotografia de Murilo Bonini, a obra aborda o real sentido da palavra sororidade, que significa a união entre mulheres, um dos principais alicerces do feminismo. E traz relatos de vítimas de violência contra a mulher, dificuldades enfrentadas por elas na luta contra o machismo e em suas lutas pessoais, e também reflexões sobre a opinião do público com relação às situações vividas por muitas mulheres. Além de colocar o tema em debate, o documentário também incentiva mulheres a se unirem e lutarem umas pelas outras. Produzido para plataformas digitais, você também poderá assistir através de nosso canal no YouTube e poderá selecionar qual vídeo deseja acompanhar através de hashtags. A hashtag Eu Também conta com depoimentos de vítimas. A hashtag Mexeu Com Uma, Mexeu Com Todas traz depoimentos de participantes de coletivos feministas. E por fim, a hashtag Com Você Ando Melhor aborda depoimento de pessoas que receberam ajuda. Você poderá conferir reprises na quinta-feira ao meio-dia e também na sexta-feira a partir das 5h da tarde. Não deixe de assistir! O que é o Senhor Ando Melhor é o Senhor Ando Melhor ou se nós não tem flor no mundo? É isso, nós somos as flores. Na próxima quinta, Marcelo Bandeira está de volta com mais uma edição do Jornal da Câmara e mais notícias do Legislativo Municipal. Tenham todos uma boa noite. Legenda Adriana Zanotto